Dando continuidade à experiência que estamos fazendo neste mês de setembro, através da leitura orante da Palavra de Deus, vamos recordar. Fizemos a meditação no segundo passo. Vamos agora para o terceiro passo. O que o texto me faz dizer a Deus? Vamos então fazer a experiência da oração, de um encontro mais direto, íntimo e pessoal com Deus. Entramos em diálogo, em comunhão amorosa, que nos ajude a praticar o que a sua Palavra nos pede. O texto bíblico e a realidade de hoje nos motiva a rezar. O terceiro passo é a oração pessoal, que pode desabrochar em uma oração comunitária. Precisamos fazer a experiência de uma oração espontânea. Conversar com Deus, nossas convicções, nossos sentimentos mais profundos, ou seja, fazer com que a Palavra se torne mais perto de nós, que ela possa penetrar de fato o nosso coração. Rezar, suplicar, louvar, dialogar com Deus, rezar um salmo, fazer uma prece. Façamos, pois, essa experiência com Deus através da sua Palavra.